Já ouviu falar de um tal de iframe? Pra que será que esse cara serve? Calma que o nome é complicado, mas eu vou te mostrar que é muito simples usar iframe em HTML. E hoje nesse vídeo eu vou te ensinar como que você coloca o YouTube dentro do seu site, como você coloca mapas dentro do seu site, ou até colocar um site dentro do seu site. Beleza? Então fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, o vídeo de hoje tá muito legal. Eu sou o Rodolfo Mori e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Só mais uma coisinha antes de a gente ir pro nosso vídeo. Por favor, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Tô trazendo toda semana vários vídeos sobre HTML, CSS, JavaScript, carreira de programador, como evoluir como programador. Então não perde, se inscreve e por favor, né, já deixa o seu like. Então vamos parar de enrolação e vamos pro nosso vídeo, vamos pro código. E aí galera, beleza? Vamos aprender hoje sobre iframe. É uma tecnologia do HTML bem legal, porque permite que a gente coloque vídeos de terceiros, mapas ou até outros sites dentro do nosso site. Então hoje a gente vai colocar mapas, vai colocar vídeos, vai aprender tudo sobre essa tag iframe. Então fica até o final que vai ser muito legal. Só pra alinhar, o que eu fiz aqui? Eu criei um arquivo HTML bem simples. Então você pode colocar o nome que você quiser, só toma cuidado que tem que ter a extensão .html. E aí eu cliquei duas vezes, abri esse arquivo e ele abriu no meu navegador padrão. No caso do meu computador é o Google Chrome. Tá aqui a minha página HTML e tá em branco porque não tem nada. Então vamos começar. Pra começar a gente digita aqui a tag iframe. Abriu, fechou a tag. Se você não sabe o que é uma tag e tá perdido nesse vídeo, calma. Que aqui no canal eu tenho um vídeo explicando tudo sobre HTML. Então só, eu deixei o link aqui embaixo, só você ir lá assistir esse vídeo que você vai entender tudo que tá acontecendo aqui. Aqui na tag iframe a gente abre a tag, a gente fecha. E aqui dentro da primeira tag a gente vai colocar um cara chamado src. src é abreviação de source, ou seja, origem. Qual que é a origem do nosso site, ou seja, que site que eu quero colocar dentro do meu site. Então eu vou colocar aqui o meu ebook. Então ele é https, dois pontos, barra, barra, rodolfomori.com, barra, ebook. Inclusive se você não baixou, a hora é agora. É de graça galera, vai lá. Que vai te ajudar muito. Eu coloquei aqui meu source, eu vou salvar. Vou dar um refresh aqui, vou dar um f5, atualizar o meu Google Chrome. E tá aqui o meu site, ó. Se eu for dando scroll, tá aqui o meu site. Só que tá muito pequeno, muito pequeno. Então vamos aumentar a largura, a altura. Vamos lembrar que a largura é widget. Eu vou colocar aqui 500 pixels. Eu não preciso colocar a unidade de pixels, que ele já entende. E vou colocar a altura também, que é o height. Vou colocar 500 pixels também. Só uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir. Widget, que é a largura em inglês, é TH. Height, que é a altura, é HT. Então cuidado que se você errar alguma letrinha, não vai dar certo. Então salvei aqui. Vou reiniciar meu Google Chrome aqui. Vou dar um refresh na página. E tá aqui, ó. Agora sim, ó. O tamanho ficou bem legal. E a página tá bem legal também. E aí se você vê uma coisa bem interessante, é o seguinte. Você pode continuar escrevendo o seu site, ó. Inclusive tem um vídeo bem legal explicando todas as tags de texto. Então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também assistirem. Então se eu reiniciar, tá aqui o meu site. Então eu tenho o meu site e dentro eu coloquei outro site. Mas isso funciona pra qualquer site? Vamos tentar com o Google. Então eu vou colocar o Google aqui. O google.com.br Salvar. Tem um refresh. Se você ler o que tá escrito aqui, ó. Fala que o Google, ele recusou a conexão. Então essa funcionalidade, o wireframe, ela pode ser bloqueada. Por exemplo, o Google bloqueou. O Google não quer que ninguém coloque a página do Google dentro de outra página. Então alguns sites são permitidos e outros não. Agora eu vou mostrar alguns sites que são permitidos e que são bem usados. Então eu vou apagar todo mundo aqui. Vou dar um refresh. Agora a nossa página tá vazia. E eu vou lá no YouTube. Eu tô aqui com o meu canal do YouTube. Beleza? Se não é inscrito, aproveita. Se inscreve agora. Vou escolher um vídeo qualquer aqui. Vou escolher esse vídeo que eu falei pra vocês sobre as tags HTML de texto. E vamos lá. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Compartilhar. Quando eu clicar em compartilhar, vai ter uma opção aqui, ó. Chamada incorporar. Eu clico aqui em incorporar. E vai ter o nosso código wireframe. Então eu posso escolher até em quantos segundos vai começar. Vou deixar começando do começo mesmo. Eu vou pegar e vou copiar todo mundo. Copiar todo esse código. Aí eu vou voltar aqui o meu VS Code. Coloquei minha tag aqui. Salvei. Deixa eu organizar aqui pra gente ver melhor o que tá acontecendo. Então, ó. O YouTube já colocou pra mim um tamanho, uma altura, uma largura. Já colocou o meu source. Já colocou um título. Já colocou que ele não quer borda. Colocou algumas configurações, ó. Permite autoplay. No vídeo passado do canal sobre vídeo, eu expliquei um pouco sobre o que é esse autoplay. O que é o picture-in-picture. Então, ele também permite free screen. E por fim, ele fecha aqui a tag e-frame. Não tem segredo. Eu salvei. E quando eu der um refresh, agora, ó. Dentro do meu site tem um vídeo do YouTube. Então se eu colocar aqui meu H1 de novo. Vou salvar. Vou dar um refresh aqui. E você pode ver que tem um vídeo do YouTube aqui dentro do meu site. Eu consigo rolar ele normalmente. O Google não permite o site do Google. Mas o YouTube permite. Então, a gente pode ver que o vídeo aqui tá rolando normalmente. E é isso aí. Mas... Não acabamos ainda. Eu vou deletar aqui o meu YouTube. Então a gente já viu que a gente consegue fazer isso com vídeos. E diversos e diversos sites permitem isso. Alguns sites, eles já tem o botãozinho de incorporar. Outros não. Mas você consegue usar com a tag e-frame. A gente agora vai aqui no Google Maps. Aqui eu estou no Google Maps. E eu escolhi aqui um ponto no meu mapa. Escolhi aqui o Parque do Ibirapuera. E quando eu escolho um ponto no meu mapa. Ele vai abrir essa aba lateral à esquerda. Ou às vezes embaixo pra você. E aí vai ter um botãozinho chamado compartilhar. Eu vou clicar aqui em compartilhar. E aqui vai ter uma opção de incorporar um mapa. Eu clico aqui. E ele vai gerar pra mim também o meu código já com a wireframe. Eu vou copiar. Clicar aqui em copiar URL. Vou voltar no meu site. Espremer um pouquinho aqui. Vou colar. Vou dar uma organizada. Jogar em outra linha. O código... Um link bem grande. Ele também já coloca a minha altura, a minha largura. Que se você quiser você pode trocar. Ele tira a borda. Beleza. Vamos organizar. Salvei. Vou dar um refresh. E tá aqui o meu mapa dentro do meu site. Bem legal. Você pode perceber que em vários sites. Usam-se esse airframe do Google Maps. Às vezes uma farmácia, um mercado. Além das informações de estabelecimento. Eles querem mostrar onde é o estabelecimento. Eles incorporam o Google Maps. É uma função bem legal pra você colocar no seu site. Ou site de algum cliente seu. Vai chamar bastante atenção. E é isso aí galera. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre a wireframe. Continue treinando, brincando. Descobrindo novas possibilidades. Que isso vai fazer você se tornar um programador melhor a cada dia. Beleza? Se ficou alguma dúvida, já sabe. Pode deixar aqui nos comentários. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Espero que você tenha conseguido entender. Tenha conseguido colocar mapas, vídeos, até outro site dentro do seu site. Galera, eu conto com o comentário de vocês pra saber se ficou fácil de entender. Se faltou alguma coisa. Se você teve alguma dificuldade. E coloca também se você conseguiu. Beleza? Eu queria dizer também que eu fiz uma coisa pra você. Eu criei um ebook bem detalhado ensinando como você consegue sair do completo zero e se tornar um programador. Dei todas as dicas, ensinei tudo o que eu sei pra poder te ajudar. E esse ebook custa só nada. Não custa nada. É de graça. De graça, de graça. Só clicar aqui embaixo, vai ter o link. Você vai baixar e eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza galera? Espero vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau.